O Santo Filho, o Senhor e o Senhor, foi enviado para levar um peso que era todo meu E se tornar o reino de Deus O seu presente de amor foi rejeitado pelos teus Humilde reina da valor E assim se fez por dentro de Deus O reino de Deus, tão como és Vou te adorar e te exaltar Com sangue reina da meu ser Meu Cristo és poder e por dentro de Deus É de mestrada, sem saber A se atrair-se ao meu ser E pode só um ser poder Pra teu louvor por dentro de Deus Por dentro de Deus, tão puro és Vou te adorar e te exaltar Com sangue reina da meu ser Pra teu vitório, o reino de Deus Com sangue reina da meu ser Pra teu vitório, o reino de Deus Pra teu vitório, o reino de Deus Amém.